Há pouco mais de três meses, Janaína começou a sentir um grande cansaço. Ela procurou um médico para fazer uma bateria de exames. A intenção era ser liberada para a prática de exercícios, pois achou que o problema estava relacionado à falta de resistência do corpo. Uma fadiga muito intensa, um cansaço, dispineia, ofegante, não conseguia caminhar a grandes distâncias, um formigamento nas pernas, e atribuiu-se a isso que fosse a obesidade, um excesso de peso. Eu fui frequentar um grupo de pessoas que faziam atividades pelo município e nós passamos por uma avaliação cardiológica. E durante essa avaliação cardiológica foi que o médico identificou que poderia ser a hipertensão pulmonar. A hipertensão arterial pulmonar é uma doença grave que atinge cerca de 25 milhões de pessoas no mundo. Mas além das consequências da doença, as pessoas precisam enfrentar uma outra dificuldade, que está no tratamento. Existem três classes de medicamentos usados para tratar a hipertensão arterial pulmonar. Dessas duas, existem componentes legalizados no Brasil, liberados para consumo no Brasil. E existem protocolos federal e estadual que liberam apenas uma classe de remédio para cada paciente. E esse é um problema, porque tem alguns pacientes que precisam de dois e, eventualmente, de três remédios. E a gente não consegue, em muitos casos, esse tratamento completo para os pacientes. Os sintomas da hipertensão arterial pulmonar são semelhantes aos de outras doenças, o que dificulta o diagnóstico precoce. A doença pode matar se não for tratada. A doença é grave. A sobrevida desses pacientes sem tratamento varia de dois a três anos depois do diagnóstico. E hoje a gente tem vários medicamentos e várias novidades vindo no mercado que aumentam essa sobrevida e melhora o dia a dia desses pacientes. E hoje a gente tem vários medicamentos que precisam de dois a três anos depois do diagnóstico.